Eu acho que devia ser cancelada, porque é uma festa que junta milhares e milhares e milhares de pessoas de todo o lado. E é claro, e se isto ter condições necessárias para fazer a festa, eu acho que devia ser cancelada, mas é claro, daqui até 2023 ainda falta muito. Vamos ver como é que isto vai evoluir, na verdade. Acho que a pandemia tem tido vários impactos a nível mundial e acho que as várias variantes não estará, não teremos a situação de pandemia na altura de 2023 da festa dos tabuleiros. Espero que sim. No fim do confinamento achamos que vamos trabalhar e esperamos de visitas estrangeiros e acho que a ideia é essa, para trabalhar como deve ser. É uma festa da nossa cidade, é a nossa cidade, é uma festa nossa e acho que todos nós devíamos ter a oportunidade de participar nela. Tenho quase certeza que sim. Porquê? Porque temos que acreditar que vai tudo ficar bem e em 2023 isto tudo passou, já estamos todos bem, já estamos com imunidade total e que vai correr tudo bem. Ah, eu tenho confiança que sim. A situação já vai estar muito melhor do que agora e eu tenho absolutamente a certeza que nós vamos aproveitar 2023 a festa dos tabuleiros, sim. Mas até a essa idade, a essa altura, se ainda houver isto, a pandemia, já não é com tanta força, acho que eu. E teremos que ter cuidado, mas o que faz falta aqui faz, mas muito mesmo. Um esforço mundial para que a pandemia acabe num instante e então acho que vai ser possível, sim, estou confiante nisso. Tchau.